Ah, tá, mas é... Iniciar, foi mal, foi mal, esqueci aqui, tinha iniciar aqui na... Ó, vou ficar baralhando pra fazer a nossa dupla aí... Começar, começar, começar... Ok, ok, ok... Ai, caralho... O que é isso? Eu tenho o cara do meu lado, tenho o cara do meu lado... Deixa o meu amor estranho, meu... O que é isso? O louco, o louco? Que isso? Toma, toma, toma... Que isso? Toma aí, já? Como é que é isso, mano? E aí, de o que? Vai, 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 vai... Hoje nós vamos perguntar nas ruas se as pessoas já sabem o que quer dizer... Vai, 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 vai... Deixa eu botar a ação, mano... Prende o botão... Deixa eu tirar esse som aqui que tá muito bom... Que isso, mano? Que isso, mano? Luz e para... Pra um bar... Bebê... Cair... Apertando tudo... Que isso? O que é isso? Cheguei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, o que é isso? Tô muito doido! Vai lá, corre! Se você segura... Segura, segura! Não vou pular! Não vou pular! Não vou pular! Solta, filha da puta! Não vou pular! O que é isso? 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 Caralho, velho! Se atacusa me levou junto, cara! E parte, mano de idiota! Toma a cabeçada aí e solta! Toma a cabeçada aí e solta! Calma aí! Calma aí! Me ajuda, velho! Vem sepõe! Ai, meu pera puta! Me solta, velho! Caralho! Caralho! Me segura aqui, mano! Me segura aqui, velho! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Pera aí! Olha o que é isso que vai perder o puteo nessa porra! Não, 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 não! Não dá pra ser barbado! Olho, olho! Eu tô fazendo merda pra caralho nessa porra! Vai lá a Cô, vai! Segura o seu botão! Calma aí, calma aí! Você pode segurar no terreno! Eu não sei o que sabe do terreno! Vai subir! 1 vai iniciar essa porra granulagem sai, sai do seu pedaim sai do meu amor eu sou muito pico que isso? se eu segurar o Yoda agora porque eu to sozinho aqui e agora eu saio e agora eu saio aí eu volto pro normal e ai E aí, o autista vai ficar sozinho aqui no outro elevador. Sai, filha da puta! Sai, filha da puta! Sai, filha da puta! Rotei pro jogo! Que isso, que isso, que isso, que isso! Ah, filha da puta, velho! Tá suave, guys? Chega aí, seu filha da puta! Chega aí, seu filha da puta! Que isso, que isso, que isso, que isso! Que isso, que isso, que isso? Pera aí, pera aí! Ai, meu Deus, eu ia ajeitar o bagulho agora! Toma essa filha da puta! Que isso, que isso, que isso! Me solta, cara! Me solta, filha da puta! Que isso, que isso! E veio de silha da puta! Amém, do meu olho! Então, corte! Apenas! Você sabe o que significa malapolha! Me responda agora mesmo! Que isso, que isso, que isso? Pega o sacio, pega o sacio, pega o sacio Me solta, filha da puta Ah, esse mapa você tem que escolher esse mapa É isso que eu tenho Esse mapa é ruim, cara Caralho 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 Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Como é que eu boto? Que 그건 que eu boto? Fiquei sem ser Spin черizado Caralho 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 Matado Caralho Deixa eu falar Para fazer isso Como é que faz isso? E학 Pega Fica Então, mas é aí, não vou pular aí não, cara, eu tô porrando muito. Ih, peguei os dois tanços aqui. Caralho, eu tô porrando muito. Que isso, cara, me deu um golpe de dor, velho. Sai fora, meu fô, de graça. Dá a cabeçada, dá a cabeçada nele. Que isso, que isso, que isso, que isso. Cadê eu, cadê eu? Cara, me deu um hipão, rapaz. Mano, acho que eu tô segurando na porta, velho. Oi, eu tô segurando, eu tô agarrado no container. Cadê você? Mano, que isso? Não, demorou, ó, vamos fazer o seguinte, vai um pouquinho, ó. Vamos parada, não se mexe. Parada, parada. Caralho. Olha o alto isso, cara, ó, cabeçada, peito, peito, peito. E o shift, o shift faz o quê? Levanta os braços. Mas olha aí, se eu parto o conto, meu bonequinho faz, sei lá, mano. Não, 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 não. Você não vai gostar do Bowser. Você não vai gostar do Bowser. Pera aí, o saci é mais diferente, velho. Dá uma rir, dá uma rir, dá uma rir, dá uma rir. O Luco, o Luco, o Vip tá gerando o meu Deus. O Luco, o Luco, sai daí, eu não. Sai daí, sai daí, sai daí. Como é que tu sai, como é que tu sai? Pula, 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 shift, sai daqui. Eita, bugou meu PC, velho. Bugou seu PC, bugou seu PC? Bugou. Será lá, ó. Vai lá, vai lá, seu filho da puta. Ai, ai, ai. Vai quebrar a barra, mata, eu não. Tudo a mão do Yoda. Tão suave. Você sabe quem é malangue? Como é? É isso, tio. Vem cá. Eita, eita. Uau, ele pide. Eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Sai fora da barra, sai fora da barra, sai fora da barra, sai fora da barra. Eita, eita, eita. Eita. Caralho. como é que faz para jogar o cara mano eita fudeu eu acho que eu acho que eu não vou o pé tá pegando o fogo Ah mano, batindo pra tirar a placa dele! Mano, rapaz! Você é louco mano? Ah velho, sai de mim, diabo da puta! Sai de mim velho, não perdona fazer isso cara! Que vai te dar essa sua porra, seu narigulho! Vem, jogar a boda! Vem, caiu, vem, caiu, vem! Toma, toma! É mano, os cara vem segurando pelo cabelo, não se faz nada velho! Vai me dar a cotovelada na boca aqui assim! Pode tomar no cu mano! Sai de fora! Ih, já morrendo! Ah! Que isso, tô tordoado, tô tordoado! Sai de fora! Que isso, que isso velho! Vou aqui, vou aqui! O meu boneco é meio ligado! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sai de fora! Que isso velho! Sai, sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ai, vou cair! Sai daqui! Vai junto, vai junto, vai junto! Tá suave? Que isso, que isso? Me solta! Me solta caralho! Me ajuda! Me ajuda! Todo mundo fica me agarrando! Eita! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eita! Eu não consigo jogar, mano! Fica parado! Fica parado! Toma! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Vai tomar chute! Agora fiquei doido! Agora fiquei doido! Agora fiquei maluco! Sai da puta! Que isso? Matar todo mundo me segurando pelo cabelo? Me solta essa porra! Sai, mano! Eu sei que é muito forte, velho! Mano, eu acabei de sair dessa porra! Não é possível! Não é possível! Me solta, caralho! Me solta, mano! Vem, Tom! Vem cá! Vem cá! Me solta, caralho! Me solta, caralho! Me solta, pi! Me solta, pi! Vem cá, pi! Vem cá, pi! Vem cá, pi! Vem cá, vai cá! Vem cá, vou te pegar! Sai daqui, filho da puta! Você tá tomando um soco na boca! Você tá tomando um soco na boca, sapi! Não é possível! Essa porra de cabeçudo do boneco dele não tomar dano! Como é que faz pra jogar, Saci? Que eu não entendi ainda! Como é que faz pra jogar, Saci? Como é que faz pra jogar? Sei lá, mano! Eu tô agarrando vocês! Tô jogando pro lado de cima! Pera aí, ó! Vamos mudar o modo, então! Chega aí! O que que é isso? Não sei, velho! Aqui é o X2, tá ligado? Vamos mudar o X2, então? Como é que é? Ó, tem ondas! O que que é a onda? Eu e o Saci aí contra geral, tá ligado? Não! Vamos fazer ondas aqui, ó! Que é todo mundo, eu acho! E aí, ó! Tchau! Tchau! Tchau!